Música Um dos temas recorrentes do nosso programa é o desenvolvimento de carreiras. Para chegar a uma boa posição é preciso ser muito bom e eficiente. É preciso brilhar naquilo que se faz. Tem gente que deve brilhar por fora e por dentro, principalmente se trabalha na mais famosa rede de cristais do mundo, a Swarovski. Eu vou receber agora, aqui no Foco em Gestão, para uma entrevista a diretora-geral da Swarovski no Brasil, Carla Assunção. Carla, muito obrigado pela sua presença e por aceitar o nosso convite. Prazer, Sônia. Obrigada. É eu. Carla, eu vou começar com uma pergunta relacionada a treinamento. Eu imagino vocês, vocês atuam num nicho muito específico da nossa economia, né? E eu acredito que vocês devem ter um treinamento muito especial para os colaboradores de vocês na identificação de um potencial cliente quando ele entra na loja. Como é que funciona isso? É uma pergunta bem interessante, porque em se tratando de uma empresa centenária, como a Swarovski, se tratando de uma empresa em qual ela aposta muito em plano de carreira, em desenvolvimento de ativos humanos, enfim, quando você vai para o varejo brasileiro, você percebe que varejo no Brasil não é carreira. Então, você tem todo um arcabouço estratégico que depende de uma pessoa ali na ponta, a qual ela não vê aquilo que ela faz como sendo uma carreira. Então, o que você acaba fazendo? Você tem que trazer, você tem que suprir essa necessidade que não existe por si só. Então, o que a Swarovski, no caso, ela acaba fazendo para desenvolver, capacitando, vamos dizer, esse nosso colaborador? A gente tem uma academia chamada Retail Academy, a Academia do Varejo. Então, aqui no Brasil, quando a gente entrou com a operação no varejo brasileiro e começamos a nossa expansão, a gente percebeu que existia essa necessidade de qualificação dessa mão de obra para tratar o nosso cliente com a experiência, a qual ele merece, a qual ele espera no momento que ele vem em contato com o produto da marca. Então, para isso, a gente desenvolve essa pessoa através de uma academia, que existe todo um plano de carreira. É realmente uma universidade do varejo que a Swarovski hoje oferece para esse colaborador. Eu digo que, às vezes, as pessoas veem algumas atuações como trabalho e não como carreira. Aquele como trabalho, ele está preocupado com aquele resultado financeiro no quinto dia útil e o que olha como carreira está preocupado em se aperfeiçoar, em crescer e se desenvolver. E aí vocês criaram essa estratégia, essa academia, para conseguir capacitar essas pessoas. Me diz uma coisa, dentro dessa academia, quantas etapas de desenvolvimento profissional passa? Ela tem um estágio final? Isso é uma coisa contínua? É uma educação continuada? Como é que funciona isso? É, é uma educação continuada. Mas antes até de te responder, você fala um negócio que eu gosto muito do que você falou. Primeiro porque eu acredito como profissional e acaba sendo uma das missões da companhia. É você ser apaixonado pelo que você faz. Então, isso é um pré-requisito para fazer parte dessa nossa academia do varejo. É primeiro a gente perceber que aquele profissional não está lá trabalhando. Ele é um apaixonado pelo que ele faz, ele é um apaixonado pela marca, porque isso é necessário. E aí sim vem a parte técnica de liderança e de desenvolvimento. Então, eu gostei do que você disse porque eu concordo com isso. E sim, é como um programa educacional onde você tem que superar etapas. A cada etapa superada, a cada desenvolvimento de uma etapa, você consegue oportunidades. E essas oportunidades não necessariamente estão atreladas somente ao varejo em si. Aquela pessoa que está ali na nossa loja, ela pode se tornar uma supervisora. De uma supervisora, ela pode ter um trabalho de back-office. E de um trabalho de back-office, ela pode também visionar uma carreira internacional, porque é uma empresa global. Então, é isso que é interessante. A pessoa começa a entender que aquele esforço dela ali na ponta, aquele desenvolvimento, ela tem, ela pode alçar limites aos quais realmente são bastante atraentes para aquele que é apaixonado pelo que faz. De uma maneira geral, Carla, o consumidor brasileiro, ele tem um perfil específico? E que perfil é esse? Tem, certamente, Súlida. Primeiro porque o cliente brasileiro, o nosso consumidor, ele é um cliente muito mais, eu diria, muito mais humanizado. Ele busca uma experiência de compra com os nossos, eu posso falar, pela Swarovski, que quando ele vai ali dentro da nossa loja, ou qualquer contato que ele tenha com o produto, ele quer viver ali uma história. Então, a relação desse colaborador com o nosso cliente, ela é visceral para o nosso negócio. Tanto é que eu acho muito legal, quando eu passo em alguma loja nossa, que conversando com os nossos colaboradores, eu vejo uma cliente entrar e falar assim, ai, fulano, eu vim aqui tomar um café com você. Tanto é que nas nossas lojas aqui no Brasil, a gente coloca sofás. Porque o brasileiro, ele não tem o hábito de compra daquele que ele entra, quer dizer, eu estou falando de uma maneira geral, ele não entra para comprar e vai embora, ele gosta de sentar, ele gosta de conversar. Ele é relacional, né? Ele é relacional. Agora, você entra numa loja da Swarovski na França, por exemplo, ou na própria Alemanha, as pessoas entram com objetivo, elas sabem o que elas querem. Elas querem comprar o produto, elas querem ser bem atendidas e elas vão embora. E ok também. Mas o nosso consumidor, ele é um latino, ele gosta dessa relação humana e a gente, isso é uma das questões que eu sempre vendo muito lá fora. Essa questão humana, esse contato humano aqui no Brasil, ele é muito importante para o nosso negócio. Eu sempre comento que a venda no Brasil, ela passa por um estágio que é primeiro você estabelece um relacionamento e depois a pessoa compra. Se você não conseguiria estabelecer esse relacionamento, tem gente que fala assim, mas em muitas partes do mundo também é assim. Mas eu digo que o Brasil é muito peculiar. O brasileiro, ele tem essa necessidade de estabelecer mesmo um vínculo. Esse vínculo, ele chega a ser até afetivo com o seu interlocutor, vamos dizer assim, o vendedor, para que depois ele possa efetivar uma compra e até a fidelização do cliente, né? Não, sem dúvida, é lógico. Eu acho que essa relação, ela é importante, eu acho que independente do país ou das questões culturais, mas eu acho que no Brasil, como você mesmo falou aqui, eu acho que isso passa a ser chave. É um componente necessário para você criar uma, ainda mais em momentos desafiadores, né, tanto econômicos ou políticos, você percebe que a marca, ela passa a ter uma fidelização muito maior com o cliente, porque existe uma relação ali, já construída. Acaba sendo um diferencial, essa construção de relacionamento. É um diferencial, e eu vejo isso assim, muito presente no nosso negócio. Falando em relacionamento, falando em cliente, como é que vocês preparam os jovens dentro da companhia para que eles assumam posições de liderança? Bom, primeiro que os jovens na companhia, eles são importantes para ensinar a nós, né, o que que hoje o mundo pede, né? Eu acho, eu acho incrível, eu vejo a nossa equipe ali, principalmente na nossa área de marketing estratégico, de estratégia, você traz esse pessoal que é totalmente online, né, o quanto de mídia digital, o quanto, eu acho que essa situação hierárquica, ela é muito delicada sob um ponto de vista, porque ali não existe uma relação de hierarquia, mas sim de troca, né? Então você acaba, essa relação com o jovem, ela é muito necessária para uma empresa inovadora, uma empresa que quer se perpetuar. Então, primeiro, o que que a Swarovski tem? Ela abre muito as portas para isso, né? Obviamente, a nossa operação aqui no Brasil ainda é uma operação pequena, em comparação ao resto do mundo, mas quando você olha na nossa, a gente, eu vou para a nossa matriz, você vê o quanto esse jovem, ele tem uma gama de oportunidade de desenvolvimento muito grande, porque ali está o futuro da companhia, é como a gente está aprendendo a entrar nessa era digital. Porque nós gestores, né, que não viemos dos millennials, a gente precisa aprender. Então eu vejo isso como não só sendo necessário, como um aprendizado para aqueles que estão na companhia com uma certa idade. Cara, o papo está muito interessante e a gente vai continuar. Espera só um minutinho. Não saia daí! Voltamos com o Foco em Gestão para continuar essa conversa interessante com a Carla Assunção, diretora-geral da Swarovski no Brasil. Falamos sobre plano de carreira e perfil do consumidor. Agora nós vamos seguir com o nosso bate-papo aqui, né, Carla? Carla, Carla, me diz uma coisa. As Swarovski representam um encantamento para muitos. Quais são as estratégias da marca para que isso continue acontecendo? Aquilo que eu te falei primeiro, né, a nossa missão como companhia é trazer brilho à vida das pessoas. É uma empresa familiar, na sua sétima geração. Então isso faz com que a gente pense em termos de estratégia no quê? Primeiro, diversidade. É uma empresa que realmente, e é isso que eu acho muito interessante, em relação ao posicionamento. A marca, ela tem um posicionamento de uma acessibilidade em termos de produto. É um produto prímio, de alta qualidade, porém acessível. Então acessibilidade traz o quê? Traz volume. E volume você só traz com diversidade. Então, o maior desafio é a gente criar uma estratégia de comunicação, porque de produto a gente já tem, onde a gente consiga falar com diversas consumidoras. Desde aquela consumidora que vê no nosso produto uma oportunidade de usar algo mais clássico, que represente essa personalidade, até uma garota jovem que seja mais rock e que queira também usar dos nossos produtos para mostrar a sua personalidade. Então eu diria assim, é interessante que a nossa comunicação cada vez mais ela se descola daquele estereótipo, daquela mulher incrível, maravilhosa e perfeita, e ela busca muito mais uma relação com a diversidade, com mulheres muito diferentes. Você tem que saber comunicar isso. Me diz uma coisa, você está na companhia há 16 anos. Sim. A companhia está no Brasil há quantos anos? Há 18. 18. Como foi a implantação da marca no Brasil? Bom, quando eu entrei, eu gosto bastante de contar essa história, a Swarovski aqui no Brasil, nós fizemos alguns focus grupo, e ela era associada a nome de vodka. Swar, o quê? Porque não é um nome, vamos dizer, fácil, né? É o comum. Tem até a confusão que nós estávamos conversando antes de começar, né? Exatamente. Essa construção, ela veio. A Swarovski, ela primeiro, ela tem uma divisão industrial, né? Onde nós desenvolvemos o nosso cristal para a indústria, para a indústria da moda. Na verdade, a empresa, ela se criou, ela foi fundada porque o nosso criador, o fundador da companhia, ele era um lapidador de cristal na região tcheca. Aí, ele descobre um método mecânico, que é o Daniel Swarovski, e aí, quando ele descobre esse método mecânico, ele fala, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade grande de negócio, porque eu ganho escala. Só que a primeira coisa que eu tenho que fazer é fugir da concorrência. Então, ele foge da boêmia e vai para a Áustria e funda a Swarovski nos Alpes austríacos, porque ele precisava de muita água para poder promover a automatização desse maquinário. Então, a gente nasce da indústria. E aí, ele vai para Paris, para a França, com a sua maleta, e começa a apresentar os cristais para as mesons francesas, até que ele encontra a Coco Chanel. E a Coco Chanel vê no nosso produto também uma oportunidade de trazer uma joia acessível para a mulher francesa. Então, ela começa a usar dos nossos cristais. Então, a gente vem da indústria e, por causa disso, a nossa marca sempre foi associada à moda, com as grandes marcas, tanto europeias como americanas. E aqui no Brasil, a gente fez... Eu comecei o trabalho no São Paulo Fashion Week, onde nós associávamos a marca com os estilistas. E só depois que a gente fez esse trabalho de construção de marca, com marcas locais que usavam a nossa marca, como hoje existem grandes marcas nacionais que usam o nosso cristal, e é aí que a gente trouxe o nosso produto acabado, que são as nossas lojas, através das nossas lojas e outros canais de distribuição. Então, a construção da marca, ela partiu do produto industrial, para o produto do varejo. E, assim, é uma marca que, aqui no Brasil, tem uma aceitação muito grande. O Brasil é o terceiro maior mercado em termos de associação e força de marca. A gente só fica atrás da China e do México. Então, a marca aquela é adorada. A consumidora brasileira, ela realmente adora a marca, adora os nossos produtos. E é incrível, assim, a aceitação que a Swarovski teve aqui no Brasil. Você comentou sobre a questão da dissociação que ele fez do cristal da Boêmia e tal, e foi para uma outra região. Sim. Eu me recordo que a Swarovski, há 18 anos, logo quando chegou no Brasil, 17, por aí, tinha alguns bichinhos, artigos de decoração. Não sei se tem ainda. Sim. Que eram de colecionadores. Tinha peças menores, peças maiores. Ali tinham pingentes, tinham também... Esses artigos de decoração tinham saxofone, tinham umas coisas que tinham folheado a ouro junto, não tinha tudo isso? Tem ainda. Ainda tem, ainda tem. E são artigos de colecionadores. Exatamente. Esses itens a gente chama como artigos decorativos. Podemos chamar assim ou estou equivocado? Não. Artigos decorativos. Mas as joias agora. Que outras linhas a Swarovski tem? São essas duas linhas, é isso? O que mais domina no mercado brasileiro hoje? Ela foi para o varejo, com uma marca para o consumidor final, ela foi com esses artigos que você comentou, que é a nossa linha de artigos decorativos, nós chamamos internamente de Crystal Living. E até hoje nós temos o nosso clube de sócios. De colecionadores. De colecionadores. E é incrível, a gente tem realmente aí uma penetração muito grande nesse mercado ainda no Brasil. Só que aí ela começou a desenvolver também a parte de acessórios e joalherias e começou a ganhar uma participação muito grande. Foi uma forma de escalar o negócio. Foi uma forma de escalar o negócio. E hoje o nosso principal negócio é essa parte dos acessórios, das nossas joias, enfim. E temos também toda essa parte decorativa e relógios. Acabamos de lançar há seis anos atrás toda a linha de relógios Swarovski, que hoje tem vida própria. Não é só distribuído pela Swarovski, como também através de outros canais de distribuição. E a gente lança na feira de Basel. E já virou uma linha de produto praticamente independente, até mesmo, com todo, vamos dizer, o desenvolvimento e adesão que essa linha acabou tendo com o mercado como um todo. Tivemos aí a questão da decoração, tivemos as joias e os relógios. Os relógios. Próximo passo. Canetas. Canetas. Opa, isso é uma... A gente já tem e é uma categoria de produto incrível. Porque, para para pensar, todas as canetas de qualidade, elas têm uma característica muito masculina. Agora, uma mulher, quando ela tem uma caneta Swarovski, que ela vai usar no seu trabalho, e tal, realmente é muito mais feminina. Então, a gente tem, assim, uma aceitação desse produto que é incrível. Podemos dizer que a Swarovski é uma marca 80% feminina? Eu diria que até mais. Mais? Mais, mais. A crise impactou? Certamente. A diferença, eu diria, no nosso caso, óbvio, como a crise não vai impactar o varejo, para você ter uma ideia, nós tivemos, dentro do nosso tráfego das nossas lojas, hoje nós temos mais de 200 pontos de vendas, se a gente somar tudo isso, nós perdemos 50 mil visitantes nas nossas lojas, por falta de tráfego em shopping centers. Isso nos últimos dois anos? Nesse ano. Nesse ano, 2017. Nós temos contadores de tráfego, enfim, é uma empresa que trabalha muito com inteligência. Isso, se você olhar, eu tenho quase que certeza uma empresa que é uma característica da grande maioria das marcas premium e etc., de luxo no Brasil. Porém, se você olhar esse número em relação ao que a gente perdeu de negócio, a diferença, é assim, o que a gente perdeu de negócio é muito menos. Por quê? São 50 mil potenciais clientes, né? Mas a gente ganhou muito em conversão. O varejo, você tem alguns indicadores que são chave para uma boa gestão. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma taxa de conversão muito alta. Por quê? Porque a gente aposta em capital humano. Então, assim, não entre na nossa loja, numa das nossas lojas, que com certeza você vai sair apaixonado. Sei muito bem o que é isso. Você já sabe, né? Carla, eu quero agradecer a tua presença. Obrigado demais pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado demais.